Bom, seu presidente, quem ainda nos acompanha aqui na casa, senhores vereadores, ontem nós tivemos a visita no município de Brusque do secretário de Estado de Proteção e Defesa Civil, o coronel Fábio de Souza. Aconteceu na CIB uma reunião onde ele apresentou o plano da barragem de Botoverá, algo que esta casa aqui, Ivan, Pirola, vários vereadores aqui já trabalharam muito em prol dessa barragem em Botoverá. Então assim foi um trabalho Eduardo, acho que de várias mãos, acho que o professor Rogério também fez parte dessa busca também, né professor? E com certeza a necessidade para o nosso município dela é muito grande e necessária, tanto para Brusque, Botoverá, Guabiruba menos, mas até o próprio Itajaí. Dentro disso, deixa eu ver se isso aqui vai, ou é eu que não sei, mas Marcelo, muda lá que aqui está. Antes tem algumas etapas acontecendo, então algumas coisas eu vou pular um pouquinho, que essa barragem ela consta entre duas outras barragens, então assim são três barragens que o governo do estado está querendo implementar no estado e a barragem de Botoverá ela não estava ainda dentro ali, mas ela está no programa. Ela pertence à Foz do Itajaí, né? Então esse trabalho do governo do estado. Vou pular de novo aqui. Então aí está a forma da barragem, né? Conforme ela vai ser construída e a capacidade. Então assim, é o número de projeto 480, 2014. O link, né? Tá ali o link do projeto, então assim quem quiser puxar, tá nesse pasta do governo aí que pode ser visto essa barragem. Aqui tem alguns dados, né? Aqui tem alguns dados, né? Que a gente tem que considerar e a forma mais ou menos do cronograma de execução dessa barragem de Botoverá. Então ela tem alguns passos a ser seguido e ela depende de alguns locais. Então nesse primeiro momento, alteração de área do parque. Então assim, nós temos a necessidade de uma alteração que isso está no Senado Federal, né? Ao qual precisa tirar da área do parque nacional. São dois hectares, né? Que precisa ser alterado. E está na Câmara do Senado para que lá eles façam essa aprovação. Eu acredito aí que na semana que vem, ou mais tarde, duas semanas, isso está sendo feito. Aí nós precisamos que o governo federal faça a promulgação do projeto, né? De alteração desse trecho. E o parque, ele vai estar recebendo 319 hectares a mais, né? Pra compensar esses dois hectares da parte alagável da barragem de Botoverá. Então, são algo importante para a nossa região que vai nos ajudar a atender essas necessidades. Só voltar ainda um pouquinho, Marciano. Nesse trânsito, né? Então assim, ó. A atualização do projeto e orçamento, né? Então assim, mais ou menos previsto para agosto, né? Termos de referência, então assim, tem que passar também. Mês de agosto, publicação do edital, então para as empresas poderem concorrer e tudo mais, temos ela aqui também. Pedido de licitação, outubro, ordem de serviço, né? Em dezembro. Então assim, inauguração mais ou menos lá por 2026. Esse é mais ou menos um passo, mas tudo tem que correr bem. Primeiro, o Senado aprovar agora a alteração para que se possa liberar o projeto lá. Em seguida, o Governo Federal, né? Fazer realmente o que precisa ser feito por ele. E dentro disso, o investimento hoje seria de 116 milhões e 224 mil... Bilhões, né? Milhões. Não sou muito bom nesses números aí, mas vamos lá. Então assim, para que possa ser feita a barragem de Botoverá. Então, está encaminhando, está acontecendo, então assim, CDNR está lá no Senado Federal, precisa. Então assim, não há inverdades do Governo do Estado, ele está lá. Então falta a parte federal ser executada para que o Estado possa executar a parte dele. Então isso é que está tramitando. Então nós precisamos das ações, né? Então isso tem que ser caminhado. Com certeza, né, Pirola? A gente, tanto vamos estar cobrando do Safes, que está na mão dele esse projeto, o Pirola com certeza vai estar conversando com a mim, para que isso possa andar realmente a passos largos lá, e quando chegar aqui embaixo, as coisas andarem melhor ainda, né? Então seria isso a primeira etapa para que a barragem possa acontecer. Também tem um estudo, né, que está sendo feito para que evite alagamentos nesse trecho ainda. Então se tu pegar, tem algumas questões de dique em terra, né? São áreas alagáveis, algumas barragens, né? Proteção de via com portas e tudo mais no trecho do leito do rio. Então assim, são trechos que o governo do estado está trabalhando para que se possa atender os problemas de cheia que nós temos no nosso estado. Então do governo seria isso nesse momento. Poderia botar o próximo... Queria colocar aqui também, é um vídeo do que está funcionando bem, que é a questão do Uber da saúde. Solta o som. ...ecológicos e renais podem agora chamar motoristas particulares para fazer o transporte de casa até as consultas. Reportagem do Pedro Mariano. Basta uma ligação... ...e em poucos minutos o carro chega. Seu Jean Franco, morador do bairro Cerâmica Reis, faz hemodiálise três vezes por semana, desde janeiro. Antes, ele saía de casa ainda na madrugada e retornava apenas ao meio-dia. Não tem problema nenhum, não tem dificuldade, não tem que esperar carro, nada. Poucas pessoas só assumiram, só em dois. Antigamente, era em seis. Tanto para ir, como para voltar. Então, assim, é totalmente uma vida. A gente percebe não só a qualidade de vida, mas um cuidado humanizado. Ele vai muito mais de um simples deslocamento do paciente, mas é um olhar diferenciado que busca na porta de casa, né? E traz ele mais cedo, então, para o retorno do lar. Assim como os pacientes renais, os que necessitam de outros tratamentos médicos especializados, também podem utilizar o meio de locomoção. Os usuários embarcam na porta de casa e são levados até o local de atendimento, e tudo isso sem a necessidade de esperas prolongadas ou compartilhamento de veículos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, atualmente, 260 pessoas realizam tratamento fora da cidade. O chamado Uber da Saúde começou a operar no início deste mês e já conta com 57 motoristas cadastrados. Um deles é o Mário. Para mim, me surpreendeu, né? É um processo totalmente humano, né? Bem humano mesmo. É um serviço mais humano do que o transporte por outros aplicativos que eu trabalhei. As ligações dos pacientes caem nesta central, onde justamente são feitos os agendamentos no aplicativo, pelos servidores da Prefeitura de Brusque. A equipe ainda monitora, por meio desta TV aqui, o status de cada motorista para saber, então, se o trajeto está sendo cumprido. Além de trazer mais conforto e qualidade de vida, estima-se que esta iniciativa possa gerar uma economia de 700 mil reais aos cofres públicos. Economia com frotas, economia com combustível, economia com diárias de motorista, com seguro de carro. Então, é tudo que a gente colocou no nosso estudo técnico, onde que dá esse impacto aí esperado de 700 mil por ano. O projeto, que já está em execução em outras oito cidades de Santa Catarina, acabou sendo uma resposta para o município de Brusque, que desde outubro do ano passado, buscava alternativas para melhorar o transporte desses pacientes, que frequentemente enfrentavam dificuldades devido aos efeitos colaterais nos tratamentos e as longas horas de espera nos transportes coletivos. Parabéns à cidade de Brusque. É uma demanda para todos os municípios. Já fizemos reportagens sobre Campo Oributina, dentro disso, com certeza, tem muito para crescer, tem muito para se buscar de melhoria para a saúde em todas as áreas. Mas, com toda certeza, está dando certo. Já foi provado que o Uber da Saúde começou a atender a população com qualidade. Isso é dignidade de vida e isso é uma gestão que vai atendendo a população cada vez melhor. Seria isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.